Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal, rumo aos 300 mil inscritos, gostaram? Hoje eu fui no salão, aqui ó, as minhas meixas, as minhas unhas asverdeadas, eu lembrei de papagaios É melhor sem falar algumas coisas que eles fazem verdinho também, né? E alguns bem verdinhos Gente, bora falar aqui de Tom Cavalcante, exatamente um dos maiores grandes humoristas do mundo Situação precária, hospital, exatamente, cirurgia às pressas Pois é, meu povo, o que que tá acontecendo? Eu vou falar agora Pra você que não me conhece, eu me chamo Cleo Loyola, autêntica em Fortex E já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai ir lacrando Gente, vou colocar outro canal aqui embaixo, que é o meu canal Cleo Fofoqueiro Corram pra lá, que daqui a pouco eu tenho uma fofoca lá quentíssima também, tá? Pra vocês, é, meu povo, só coisas que Cleo Loyola sabe aqui no Estádio de Goiás Vou colocar o link aqui embaixo, o link também do meu Instagram E me sigam nas demais redes sociais Gostaram da minha sobrancelha? Olha que linda Essa sobrancelha aqui, a moça que faz ela aqui, que a faz em mim Desde quando eu vim de busca, eu comecei a ganhar os meus dinheirinhos a mais, né? Que eu faço essa sobrancelha maravilhosa só com ela, que é Fortex Um beijão aí pra ela, né? Que tá a cada dia mais linda Gente, tô um cavalcante, né? Vergonhoso, um ser humano como ele Eu acho vergonhoso, sério mesmo, gente O cara tem tanto dinheiro, né? Tanta fama E tem um parceiro dele, amigo, camarada Que sempre trabalhou com ele no humor Que tá fazendo uma vaquinha pra fazer uma cirurgia Vocês veem que muitos famosos, né? Eles acabam ali indo pra rede social fazer vaquinha Pra pedir ajuda, gente Tem aí o Beisola, que esse tempo atrás precisava realmente de uma ajuda muito grande E precisou de ajuda até mesmo pra comer Eu me sensibilizei muito, né? Com a história desse rapaz, que é famoso Teve várias participações ali na tropa de elite Que era boa, né, gente? Maravilhoso Poxa, Tom Cavalcante E os outros humoristas aí, vamos lembrar o nome deles Que são ricos Podia ajudar o rapaz aí que tá precisando realmente fazer uma cirurgia E o estado dele é gravíssimo E eu vou colar o vídeo dele aqui, gente E você que sentiu no seu coração Ajude Que tem o número do Pix dele aí, né? Ah, é famoso Ganhou muito dinheiro Como é que tá passando por essa situação? Meu amor Pra gente ajudar Não importa quem é Pode ser até com um centavo Dez real Cinquenta real O Niclay mesmo acabou de passar dez reais o Pix dele Pra poder ajudar esse rapaz Famoso Celebridade Riei muito com ele ali no tropa de elite Também várias programações do SBT Também da Rede Globo E aí eu faço um apelo pro Tom Cavalcante agora Tom Cavalcante Vamos embora ajudar o rapaz Você tem tanto dinheiro Cara Deixa o cara desse jeito, não Tá passando uma situação difícil Precisa, senão não pode caminhar Já tá numa situação precária E vejam só, gente Isso aqui Eu acredito que nenhum outro youtuber mostrou E eu peço pra vocês Olhem Olhem Tom Cavalcante Poxa, cara Coloca mais a mão no teu coração Sei que vocês muitas vezes ajudam outras pessoas Mas esse rapaz aqui pede socorro Pra voltar a caminhar É realmente assim Forte Esse vídeo que vocês vão ver agora De um cara tão famoso também Que precisa de mim e de você Beijo pra vocês sentindo o seu coração Veja só esse famoso aí O estado de saúde dele Que é gravíssimo Tá bom? E vamos compartilhar os vídeos Pra que realmente a gente consiga ajudar a ele Que Deus nos próspera E nos abençoa cada dia mais Beijo, meu povo Fala eu aí Zero um Meu Deus, será que eu acertei? Vamos ver o famoso Que precisa da sua ajuda e da minha Mas o Tom Cavalcante Deveria ajudar É Tom Cavalcante Bora criar aquele movimento no rosto E ajudar o rapaz aí, né? Pelo amor de Deus Eu fico assim horrorizado Que esses famosos têm hora, né? Cadê o amor e o coração? Olá, gente Tudo bem? Para quem não me conhece Eu sou o Matiel Conhecido por Zaro 1 E tem choco do pânico Estou passando por aqui Para fazer um apelo Aquelas pessoas que têm o coração de Deus Eu estou passando por um momento crítico da minha vida Que eu estou sem poder andar Tá, gente? Estou sem poder andar E fazer duas cirurgias De quadril E cada cirurgia Envolve uma prótese de titã Que custa Trinta e seta a quarenta mil reais Entendeu? E as duas cirurgias Isso aqui vale a mais ou menos 120 mil, né? Que é duas equipes médicas que vai cuidar E eu preciso de sua ajuda Estou fazendo o seu apelo, né? Muita gente já me viu Só esse cara aqui dessa foto Só o Zaro 1 Entendeu? Trabalhei com o Tonco, o Tiririca Fiz Red, Record, fiz a Band E eu estou fazendo o seu apelo E vou deixar meu Pix aqui também Se você puder me ajudar Eu agradeço Fico grato, tá? Eu estou pedindo para a minha saúde Para me voltar A fazer alguma coisa na vida Se vocês puderem dar Uma ajudinha Eu vou ficar muito agradecido Eu só quero voltar a andar, gente Beleza? Eu conto com a presença Daqueles filhos de Deus Que acreditam No próximo, né? Que é dando também Que se recebe E eu quero fazer minha cirurgia Para poder criar minha filha E ter meu ponto cada dia Lutar Sair por aí na luta Atrás do ponto cada dia A união, gente Faz a força Me ajudem Eu preciso da sua ajuda Nesse momento A forma que eu achei Foi essa Vim aqui E pedir Eu acho que não é feio A pessoa pedir Muito obrigado A todos vocês Que estão vendo esse vídeo E aquele que puder me ajudar Eu fico grato Deus abençoe Cada um de vocês Grandemente Beleza? Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço